E aí galera, beleza? Aqui quem fala o santo trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje mano, eu vou estar realizando uma meta aí, né? É uma meta grande aí, eu esperei muito tempo pra eu reparar isso também. Vou comprar o folhinho aí, né? É, tô ansioso pra isso. E galera, antes de ir lá no estábulo, né? É, eu quero perguntar pra vocês se vocês querem um vídeo aí, né? De eu explicando o meu método aí de como que eu farmo aí, né? Antes de tudo, um salve pra essa galera aqui, ó. Salve pra essa galera da guilda aí, ó. Salve pra eles aí. Se quem quiser entrar, entra aí também. Vou estar indo no estábulo agora, galera. Estamos esperando lá. Então vou estar indo lá pro estábulo, né? Porque o povo depois vai me engolir inteiro, se eu não for pra lá, né? Vou estar indo pra lá no estábulo. E eu vou estar indo a pé, né? Pra dar uma emoção a mais. Mas eu vou estar acelerando o vídeo pra vocês, né? Mas eu vou estar indo a pé. E aí, galera. Galera, nós estamos chegando aqui, né? Enquanto isso eu vou estar explicando pra vocês aí. E galera, essa... Eu nem sei porque eu vou estar torrando isso tudo no fulhinho, mas sei lá. Eu vou gastar mesmo nele. Eu não tenho fulhinho. E com isso eu vou ter quase todos os montes do 2P. É, falta muito ainda, mas... Estou com os 3P principal aí. Fulhinho, Leão, Tigre. Mas bora lá, né? Que a gente conquista. Estou chegando aqui, né? Bora ver. Bora ver se o povo está me esperando aqui. Bora lá. Caralho, chega. Nossa senhora. Olha o tanto de nego aqui. Eu pensei que não ia ter ninguém aqui também, hein? Eu quero participar do vídeo. Deixa eu falar. Manda salve. Estou aqui. Aqui, ó. Salve aí pro Juan. Passa no canal dele aí, galera. Meu Deus, eu estou ansioso pra comprar essa merda. Antes de comprar, calma aí. Segura as pontas. Vou estar mostrando aqui, ó. Vocês podem ver. Eu estou com o Leão e o Tigre aí, né? E fulhinho vai ser o principal, né? Salve pra essa galerinha aqui, ó. Salve pra eles aí. Ficaram me esperando. Salve pra eles. Deixa deslike. Não, você é doido? Deixa deslike nada. Salve. Bora lá, bora lá. Bora comprar essa merda. Caralho, velho. Que merda que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Bora zerar esses galas. Ah, mano. Meu Deus. Olha isso, cara. Puta que peraí. Peraí, peraí, peraí. Mano, eu tenho dinheiro aqui só pra ver essa cena. Ai, meu Deus. Ah, bora comprar, bora comprar. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Caralho, velho. Zerei meus galas. Meu Deus. Comprei. Zerei meus galas. Meu Deus. Bora lá. Bora ver. Bora ver como ele é. Nossa. Caralho, cara. Mano, eu vou testar aqui fora. Peraí, peraí. Mano, eu nunca esperava isso, na moral. Mano. Caralho, cara. Que emoção, velho. Nossa. Eu não esperava chegar nesse... Vou pagar sem outra materiais. Agora eu estou pobre, né? De novo. Fazer o quê? Caralho. O que eu fiz? Caralho, velho. Bora testar a velocidade disso, né? Que todo mundo fala que é rápido, mas... Mano. Pô, ferradura agora, né? Caralho, velho. Esse vídeo com certeza vai estar saindo em estreia, né? Para vocês aí. Salve para essa galera que me esperou. Mano, eu estou ruim. Nossa, cara. Eu nem acredito nisso. Caralho, velho. Ah, que bosta. Pobre de novo, né? Mano, que bosta, cara. Eu estou, tipo... Estou abobrado com isso. Velho, eu estou bem. Só não tenho reação, não. Essa, cara, tipo... Tem 95k para convocar uma montaria, cara. Nossa, cara. Deixa eu... Espera aí. Aqui dentro não dá para levar. Não dá para levar. Anda, eu estou... Sério mesmo. Não tenho nem reação para... Manda... Salve, Laranjinha. Então, galera. Salve para essa tropa aí. Agora eu vou estar dando salve para todo mundo aí. Vou estar indo lá no... Está indo lá no último vídeo, né? Está dando salve para todo mundo aí. E depois eu vou testar esse folhinho aí, né? Eu nem sei, nem... Tipo assim, nem estou com reação para... Para falar nada. E esse passarinho não para de cantar, né? Mas está de boa. Bora lá, bora lá. Dá salve para todo mundo. Aí, galera. Estou aqui no último vídeo, né? Vou estar dando salve para todo mundo aí. Salve para o Wave Eagle. Salve para o Senhor Biscoito. Salve para o Pinguim HP. Salve para o Super Sonic. Salve para o Senhor Biscoito de novo. Salve para o Monhai FF. Salve para o Super Sonic. Salve para a Ana Prata. Salve para o Marcelo XD. Salve para o Juan Prey EBR. Salve para o Super Sonic. Salve para o Gelin. Salve para o Kindomaro NF. Salve para o Chitado Grau. Salve para o E-Bots Game. Salve para o Vitor Gameplay. Salve para o Elisiel Vitor Santos de Souza. Salve para o Elisiel de novo. Salve para o Yuri. Salve pro Ebota, pro Damaceno dos Games Salve pro Carlos Mobile FF Salve pro Abacate Game Salve pro Kubrim77 Salve pro Ekimishi Shouji Grau Salve pro Alenobinho Salve pro William Salve pro Senhor Coelho Salve pro Redrock Salve pro B.JFF Salve pro Arthur Grau Salve pro Arthur Henrique Salve pro Chave Salve pro Vitor Gameplay Salve pro Grau Salve pro XZ Chitado FF Salve pro Lipe Salve até de coração pra ele aí Então galera, esse aí foi o vídeo, né Esse aí foi uma meta muito importante Tipo assim, eu tô até reação até agora, né Acabei de sair do Grau Tipo, eu nem testei ele direito Mas mano, pensa Você juntou com o negócio, faz tempo Aí você gasta o seu dinheiro tudo nele Nossa, cara Tá uma emoção muito grande E agora eu vou tá farmando aí pro A Black Fighter Pra Brecarina pro Halloween, né E galera, esse aí foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E até a próxima